SHAPKON! Vendê! INCHENT SCROLL! Mano, eu vou usar esse gold agora. Eu vou usar para... Eu vou usar o punhal da morte. Eu vou usar o punhal da morte. Você vai usar o punhal da morte? É gold, legal. Ah, é muito legal, é muito legal. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Kill. Ah, você é louco. Não é possível. Ele não trolou, não. Desculpa, desculpa, Marcão. Ok, ok, ok. Muito, muito coca-cola em inglês. Ok? Aí trolou. Ah, é verdade? Excitivamente. Nice, nice. No Combines, galera. No Combines. Nice, nice. Nice. Oh... Oh... Good! Me diga. Eu te amo, irmã! 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 Você é muito, muito bom! Nice! Giro, o que é o melhor? Esse ou esse? Esse ou esse? Esse ou esse? Critical? Critical? Or... Basic damage? Critical or... Change... Change ulp! Change ulp! Yes, yes! Change? Ok. Não. 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 Change ulp! Change ulp! Ah, aqui? Sim! Troca pro cavalo. Horse? Horse no. Change wolf. Right? Change... Ok, ok. Ok, ok. Ah... Beleza. Oh! Eu tenho isso? É muito bom, você disse. Oh! Ulp! Beleza ab! Uto! Você fala que é bom? Beleza ab! Você fala que é bom! Mano! Você fala que é bom... Não! Você fala que é bom. Você ligue. Subo! Não, não, não! Você ligue. Não, não, não! Você ligue. Não! Não! Eu ligue! Ah, eu ligue. Eu ligue. Eu ligue. Não! Ressalar! Nooo! Nooo! Ah, né? Safado, né? Safado! O que é isso? O fio, o fio! Beliante, beliante! Ele tem a mesma precisão que o bufado e muito mais defesa, mano. E mais ataque, ele tá mais forte que eu já. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem pro reidoscoins.com.br.